O nome dele é César Tecla e chama papai Ei, sucessão, meu sobradinho Tô vivendo Eu tenho um vejo que não dá Você não vai mudar E as suas consequências você pode carreglar Eu tô Cheguei Eu falei, você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro De pé, bem no pinteiro Talvez você não acreditou Agora vai me dar valor Isso é o top do pisarão Galera da Mega Top, aquele abraço Sim Sim É sempre a ventaça e você não vai Várias madrugadas te esperando Pra tomar o bairro Rasta a banda velha Você tem que vir pra você Eu me peguei a você Mas chegou a ponto Marinalva Rodrigues É o nome dela Que você não vai mudar Essa coisa você pode carreglar Sim Sim Eu tô solteiro De pé, bem no pinteiro Valeu, você não acreditou Agora a moeda virou Agora a moeda virou Olha o sucessão Pra você me levar pro céu Pra você me levar pro céu E a gente combinou E o amor E o amor Quando você me olhou Quando o seu acelerou E o cumprido me acertou E o cumprido me acertou E foi amor Foi amor Foi amor E 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 foi amor César, até pra mim Eu tô em sobradinho Papai, alô Tchau, até machirou Entre atendimentos E assim E não sei E como explica E só bastou um olhar Pra eu me apaixonar por você Sim Nem precisou de moto Pra você me levar pro céu E a gente combinou E foi amor Quando você me olhou E o coração acelerou Mas o cumprido me acertou Foi amor E foi amor Foi amor Foi amor E foi amor E foi amor Foi amor É o seu trabalho E letra E foi amor Há tanto tempo tento te falar Mas você não quis escutar Bato de tudo pra você perceber Eu amo você E o coração tá pedindo Pra ter você aqui É porque eu sou teu sorriso Foi me fazer feliz E tudo o que eu preciso é ter você É o que eu mais quero e eu não vivo sem você É assim Prometo te amar, cuidar de você Feito minha vida pra não te perder Prometo te amar, te dar todo amor Roba as estrelas se o próximo for Prometo te amar, cuidar de você É perto Bato de tudo pra você perceber Eu amo você Acordo o tempo tento te falar O coração tá pedindo Pra ter você aqui E o coração tem sorriso Vai me fazer feliz E tudo o que eu preciso é ter você É o que eu mais quero e que eu preciso de você Prometo te amar, cuidar de você Tô minha vida pra não te perder Prometo te amar, te dar todo amor Roba as estrelas se o próximo for Prometo te amar, cuidar de você Prometo te amar, cuidar de você Tô minha vida pra não te perder Prometo te amar, cuidar de você Prometo te amar, cuidar de você Prometo te amar, cuidar de você Ronda as estrelas se o próximo for É pra te crer, a te rir O nome dele é Júnior Foguetão Tamo junto e misturado, papá Luiz Zé Franco A bagunça mais top do meu Pernambuco Marina Alva Rodrigues É o nome dela, vem E aí, musicão, papai Maria Mariana Alocaço Lima E do Xavier, né Olha o musicão Chama na bota, papai Tão doido pra fazer um chorar aqui no meio do povo, né É tão difícil pra você também, né Coração vazio Mas sempre de pé Tá ao vivo Buscando algo E quantas vezes você me escreveu Que não mandou Pegou o telefone e não ligou Buscando alguma direção Eu tenho uma má notícia Pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes ficamos bem Mas depois do desespero Eu tento esconder Mas penso em você Eu quero ouvir minha dançada comigo aí Mas sempre ao ver uma data Falava, olhar, olhar, o filminho, a música Pra me fazer lembrar Assume o abraço O sorriso só pra trabalhar E o que? Só pra te fazer lembrar de mim O nome dela é Leandro Dugada Abraço no coração É tão difícil pra você também, né É tão difícil pra você também, né E não mandou E não mandou O telefone e não ligou E seu coração É tão amado Que está Pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes ficamos bem Mas depois do desespero Eu tento esconder Mas penso em você Eu quero ouvir minha dançada E sempre ao ver uma data Palavra, olhar, o filminho, a música Pra me fazer lembrar O perfume, o abraço O sorriso só pra atrapalhar O sorriso só pra te fazer Baxinho, Baxinho Palavra, olhar, pra ficar bonito E o BFB Angélica Costa, Cheira no Coração Live Top John Tamashiro é o nome dele É só pra te fazer Lembrar de mim É só pra te fazer Lembrar de mim Eu fui ver Isso é Fran Cruz E papo é da Piseiro Olha o sucesso Tocismo Acordei um estourado Essa aqui eu vou mandar Pra rapaziada Que dá bem Essa aqui ó Vai Eu digo assim De nada De quantas eu lembro Mas eu quero chorar Vejo da espelha Essa aqui ó Vejo da igreja Essa vida Que dá pra passar Eu te lembro Eu juro meu amor Essa aqui eu ia te amar Me juro E os olhos Flux Pra dançar isso E assim Mas eu Já vi que eu não consigo viver Sem você No fim da minha vida Eu posso prever Eu precisando tanto Desse o amor Alô Flux Produção Nega Eu te quero E me desespero Eu vou acabar Quero me estudar E peço até o meu mundo E o meu futuro Quer seguir você E até o fim do mundo Por favor Volta Pra mim Um beijo Pra mulher mais amada Da minha Bahia Em nome da laranja Na paixão Beijo Meu amor E achou papai E não vai Enquanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Que toda a esperança Que tudo já vai passar Eu te amar Que julho Meu amor Só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te ganhar É só uma frase ruim Você que já vai passar Mas eu já vi que eu não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu corro primeiro Tô precisando Tanto Desse teu amor Por que você não Ele corre pra mim Alô minha petróleo Me pegar Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro Eu aceito você Até o fim do mundo O fogo voltava meu Vai tocar no paredão Oh, 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 oh Cadê meu voqueirama aí? Galera do Instagram Eu não sei o que é que eu não sei Eu já olhado na ilusão No meio da solidão Lembrei de muitas coisas Que ferem meu coração Lembrei de você Lembrei de você Lembrei da nossa história Do nosso amor Quando eu era um banheiro Sem dinheiro e sem valor Lembrei de você Lembrei de você Marina Alva Rodrigues Alva de Néu E nada tem valor Quando eu se tem dinheiro E não tenho nada Eu vou Até o pensador De parada Eu confio E daria uma Por todas Eu vou pra ter O refluxo Eu tô com saudade Do teu cheiro Meu calor De me deita na sacola E te abraçar No corredor Já não aguento Carmoço Do meu lado Rapeiro da ostentação Amor Eu tô com saudade Do teu cheiro Meu calor De me deita na sacola E te abraçar No corredor Já não aguento Carmoço Do meu lado Rapeiro da ostentação Vai E o que eu Mais caceteiro Mas não fica assim Joga Dona Luzão No fio da solidão Eu pego Outras coisas Que estarem Meu coração Lembrei de você Lembrei de você Alto Mix Eu tô com saudade Do teu cheiro Meu calor De me deita na sacola E te abraçar No corredor Já não aguento Carmoço Do meu lado Eu tô com saudade Do teu cheiro Seu calor De me deita na sacola E te abraçar No corredor Já não aguento Carmoço Do meu lado Rapeiro da ostentação Vai Correr A paixona Angela A paixona A paixona Lembrei de você O percurso Mais estourado Do meu bairro O percurso Chama na bota Vai César Teclas É o nome dele Sucesso novo Do VF Estourado Em todas as plataformas Do meu Brasil O que é o Brasil? O que é o Maçanão? O que é o Maçanão? O nome dele A senhora É por onde tu andas Que não vem mais ver E do mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde está que vai E se bate a saudade Vem me procurar E assim Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Vou te chamar Vou te chamar De papazinho Por você precisar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Vou te chamar De papazinho Por você precisar Eu vou te chamar E por onde tu andas Que não vem mais ver E no mesmo lugar Estou por você Eu te acompanho Onde quer que vai Eu vou te chamar Eu vou te amar Vou te chamar de papaizinho quando você precisar Vou te amar Eu vou te amar Vou te chamar de papaizinho quando você precisar São Francisco, firme Fazer mais uma, daqui a pouquinho mais artista se apressa quando E isso é Fran Cruz, papai Vamos fazer a saideira aí Vou deixar meu abraço registrado aqui pra galera de São Bratinho O nome da música é Banho de Língua Eu não tô aguentando viver, meu coração temor E eu tô vendo a hora Pra cima, vai Todo mundo da cidade sabe que é bravo Que andar nada é muito perigoso Olha que culpa tem um efeleão Sabe que amar e você vem me procurar Imagina se ela sonha aqui na Miracan Vamos ter se dar recado, fica mandadinho Aqui um pai de língua, aqui é garantido E a morrida do ombigo vai Imagina se ela sonha aqui na minha cama Esse terreiro todo fica mandadinho Aqui um pai de língua, aqui é garantido E a morrida do ombigo vai 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 Eu não tô aguentando ficar desigindo Meu coração temor do que é te assumir Se o nome do raivou o rúvio tá desconfiando E eu tô vendo a hora Todo mundo na cidade fala que ele é bravo, que é da armada, muito perigoso. Olha que tudo até o excelente sabe te amar. Chama, papai! Se na minha cama você se dá reto, toda vida manda a minha. Aqui é um pai de língua, aqui é garoto. Bora, pô! Imagina, sei o sonho aqui na minha cama. Aqui é um pai de língua, aqui é garantido. E a mordida no ombro faz bata-chufa. Aqui é um pai de língua, aqui é garantido. Aqui é um pai de língua, aqui é garantido. E a mordida no ombro faz bata-chufa. Abaixinho, só um pouquinho aqui. E a mordida no ombro faz bata-chufa. E o solinho nervoso. Esse solinho é nervoso, é som do paredão. Novinha fica doida quando toca o pancadão. Solinho é nervoso, é som do paredão. Novinha fica... Pra cima, vai! E ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai cremendo, vai cremendo, vai cremendo até o chão Angélica posta aquele abraço, cheiro do lado E a malucona vai perdendo a noção Vai cremendo, vai cremendo, vai cremendo até o chão Fica malucona, vai perdendo a noção Pra cima, seis até lá Esse solinho é nervoso, é só no paredão Ouvindo a foda doido, é só no topo Esse solinho é nervoso, é só no paredão Mas ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai cremendo, vai cremendo, vai cremendo até o chão Mas ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai cremendo, vai cremendo, vai cremendo até o chão Ele fica malucona, vai perdendo a noção Pra cima, vai papai Ouvindo a foda doido, é só no paredão, vai cremendo até o chão Ouvindo a foda doido, é só no paredão, vai cremendo até o chão Ouvindo a foda doido, é só no paredão, vai cremendo até o chão Ouvindo a foda doido, é só no paredão, vai cremendo até o chão Ouvindo a foda doido, é só no paredão, vai cremendo até o chão Ouvindo a foda doido, é só no paredão, vai cremendo até o chão Ouvindo a foda doido, é só no paredão, vai cremendo até o chão Ouvindo a foda doido, é só no paredão, vai cremendo até o chão Ouvindo a foda doido, é só no paredão, vai cremendo até o chão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto